Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa, levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Bem gente, a gente começa o programa de hoje falando das chuvas em quase todo o Brasil, da qual o Brasil está sendo castigado pelas chuvas. Rio de Janeiro devastado, eu fico imaginando se essa chuva que aconteceu no Rio, que é tão próximo da gente, tivesse acontecido em Teresópolis. Nós teríamos uma nova catástrofe, vocês pensem nisso, porque é verdade. O Rio de Janeiro é uma cidade plana e com tudo isso está acontecendo toda essa devastação. Você imagina na nossa cidade, que é uma cidade montanhosa, uma cidade que tem muitos morros, tem muitos altos e baixos. Você imagina que loucura que seria se essa chuva estivesse aqui. A gente fica muito preocupado, porque a gente já viveu isso na pele em 2011, né? Então, a chuva hoje, para nós aqui, ela é motivo de preocupação. E também passa a ser motivo de preocupação no Brasil. E a gente tem um teme. A cada momento que a gente liga o noticiário, a gente vê o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma infraestrutura. O Jardim Botânico, gente, nunca vi uma coisa... Eu já morei no Rio, eu sou carioca. Eu nunca vi algo parecido. A Barra da Tijuca, ventos e coisas dessa natureza. A natureza está se movimentando de uma maneira que a gente fica se perguntando por quê. Aliás, o ano de 2019, eu venho falando desde o início do ano. Está sendo um ano muito difícil, gente. Um ano que está mostrando uma cara que a gente não está conseguindo identificar. A leitura está difícil. A natureza está se revoltando contra o homem. Isso está acontecendo de várias formas. Através de chuvas, através do que aconteceu em Brumadinho, através de perdas irreparáveis de pessoas queridas no mundo artístico, aqui na cidade mesmo, pessoas maravilhosas. O crime no Rio de Janeiro, além de outras coisas, também deixa a gente muito assustado. Então, a gente abre o programa de hoje, lembrando que a gente tem que se precaver. Eu peço às autoridades da nossa cidade que fiquem ligados nisso. A gente está vendo isso aqui do nosso lado, no Rio de Janeiro. Se essa chuva vier para cá, ninguém segura, não. Porque a situação é crítica e não é para brincadeira, não. É sério. Nós precisamos nos organizar para que isso não aconteça aqui na nossa cidade, que ela não tem mais estrutura para levar uma chuva dessa e a gente passar ileso. Está muito difícil. Então, gente, a gente pede a Deus que proteja o nosso Brasil, não só o Rio de Janeiro, não só a Teresópolis, mas em outros estados também estão acontecendo tudo isso. A gente pede a Deus que leve essa chuva fora, embora. Porque, realmente, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país está sem nenhuma estrutura para ter uma catástrofe dessa cada dia em uma cidade, em um local. E, realmente, isso é muito triste. As pessoas que compram seus carros, verem seus carros arrastados, já têm registrado 10 mortes no Rio de Janeiro. Gente, é uma loucura. Isso é um absurdo. Bom, mas a gente tem que continuar e ir pedindo a Deus sempre que nos abençoe e nos livre de todos esses males. No primeiro bloco, eu converso com a Sônia e com o Valdir, do Grêmio Musical Paquequer. Eles vão fazer um evento agora de poesias e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto. No segundo bloco, eu trouxe o secretário de Segurança Pública, que é o Daluz, que nós vamos falar sobre essa questão do DETRAN. Você sabe que a questão de vistoria no DETRAN acabou. Porém, parece que essa vistoria está vindo para as ruas. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto. No terceiro bloco, tem um desfile muito especial da Espaço G, com o lançamento da coleção Outono 2019. Então, não sai daí, que depois do intervalo comerciais, eu volto. Ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa. Até já.